Fala galera do YouTube, que é o Austin Frade Nesse vídeo aqui Eu vim trazer a atualização Mais uma novidade pro pomar galera Esse aqui é o Araçá Amarelo A gente já tinha ali o vermelho Acabei de adquirir este amarelo aqui Tá num balde de 12 a 15 litros Por enquanto eu vou deixar ele, não vou trocar Atende perfeitamente Tá bem viçoso aí também galera Aí vou criar também a playlist do Araçá Amarelo E quanto que ocorrer A floração, frutificação E colheita Eu vou estar postando aí pra vocês As novidades Dicas de plantio e tudo mais Bom galera é isso, espero que tenha gostado Quem gostou do vídeo dá aquele like Quem me inscreveu no canal se inscreva Valeu, abração, até o próximo vídeo Aproveitando aqui, do lado Tá a pitanga tuba que anteriormente tava lá embaixo E o sapoti também que tava lá embaixo Tem mais uma que eu troquei de vasos Também que aqui anteriormente tava Tava a Amora portuguesa Agora eu coloquei cabeludinha Né E no lugar da 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 amora Da Cabeludinha Eu coloquei a nossa Amora portuguesa Beleza galera Valeu galera Aos novos inscritos aí mais uma vez Obrigado pela confiança Abração Até o próximo vídeo Fui